Yuse é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se enrolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher? Yuse é auto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pra você que tá aí dando play pra assistir o GP às 10 aqui. Eu sou a Natália de Vivo e eu tô aqui de volta mais uma segunda-feira pra conversar um pouquinho aí com vocês. Essa segunda que começou com sol e céu azul aqui em São Paulo. E como não estar feliz, o tempo está bom, está calor e a Mark Marques mais uma vez está fazendo história no Mundial de Moto Velocidade. Lá no Japão, depois de uma corrida super emocionante de um embate do espanhol contra a Andrea Dovizioso, ele viu aí o principal rival na briga pelo título, né, o italiano, cair com duas voltas pro fim da corrida e cruzando a linha de chegada na primeira colocação, conquistou aí o resultado suficiente pra não só lacrar a temporada de 2018 da MotoGP, como conquistar o seu quinto título da classe rainha e o seu sétimo do Mundial. Então, o que falar de Mark Marques, um piloto que mais uma vez se mostrou brilhante, fez uma temporada irretocável e que tá dando aí só os primeiros passos de uma jornada que com certeza ainda vão vir muitos triunfos, muitas conquistas e vai bater aí mais tantos recordes. Só lá no domingo em Moteg, ele se tornou o campeão mais jovem, né, o pentacampeão mais jovem da MotoGP e o hectacampeão mais jovem do Mundial. Então, assim, é impossível dizer que ele não vai conquistar muito mais coisa em sua carreira. Ele já chegou, né, na classe rainha em 2013 como um cometa, né, como um meteoro. Já chegou dominando tudo, vencendo as corridas e já sendo campeão na temporada de estreia. E agora, em 2018, ele fez aí o seu sexto campeonato na MotoGP, conquistando seu quinto título. Ele só não conseguiu em 2015, porque foi aquela temporada que foi marcada por tantos acidentes, tantas quedas dele. Mas parece que ele colocou a cabeça no lugar e percebeu que não é só vitória que ganha o título, mas sim ser consistente, tá sempre ali nas primeiras colocações, subir no pódio e não ir daquele estilo tudo ou nada, né, ou eu venço ou eu caio, que a gente estava acostumada tanto a ver. Ele chegou, né, pra revolucionar, reinventar a categoria. Assim como o Valentino Rossi, na época dele, que ele também ganhou tudo, foi tão campeão, reinventou pra tantos pilotos, fez tantos adversários, tem que se adaptar ao seu estilo, hoje, Mark Marques é quem tem essa função. O próprio italiano, né, da Yamaha, tem se adaptado à juventude aí, né, genial do 93. Ele que tem batido tantos recordes, batido tantos números e nem sempre, né, com a melhor moto do grid. É difícil ver um piloto numa fase tão brilhante, tão dominante como ele tem apresentado já há tantos anos, sem estar com o melhor equipamento, né, do pelotão. Essa temporada mesmo, a Ducati, ela é a equipe que tem a melhor moto, né, mas não teve, né, acordou tarde pro campeonato. Só depois da segunda metade, né, quando a MotoGP voltou das férias, é que parece que a equipe voltou à forma, né, de 2017, quando o Dovisioso bateu de igual pra igual com o Mark. Mas, infelizmente, nessa temporada a gente não teve uma briga tão boa quanto a do ano passado, afinal, o Marques já tava com uma mão no caneco desde muito cedo, né. Quando ele assumiu a liderança da classificação, ele não saiu mais, foi só conquistando pódios, vitórias, ficou fora só em duas ocasiões, né, que foi na Argentina e na Itália, que ele teve resultados horríveis, mas fora isso ele tava lá sempre no pódio, sempre conquistando importantes pontos pra esse pentacampeonato. É isso, né, o Marques, ele não só reinventou a categoria, como ele se reinventou, colocando, unindo, né, a cabeça com o coração, pilotando de forma genial, de forma brilhante. É uma honra poder assistir Marques Marques hoje nas pistas. Mas ele também colocou na cabeça que ele precisa ser consistente, precisa estar sempre no pódio pra conquistar aí o título. A gente, eu pelo menos, né, posso falar tranquilamente que hoje ele é o principal nome da atual geração do esporte a motor, não só da MotoGP, não só do Mundial, mas sim de todas as categorias. Melhor que Lewis Hamilton. Tem mostrado aí que vai ficar na crista da onda há mais muito tempo. E esse título só mostrou mais uma vez o piloto genial que ele é. E você, acha que ele é o principal nome? O Hamilton é melhor? Existe algum outro piloto maior que o Marques Marques? E o título, você acha que foi merecido? Deixa aí nos comentários que eu vou querer ler depois. É isso aí, pessoal. Beijo e até a próxima. E aí E aí